Já imaginou construir uma renda de R$ 2.000 a R$ 3.000 por mês com investimentos de apenas R$ 30? Ficou curioso? Então espera que eu vou te explicar tudo neste vídeo. A Max500 é uma empresa que trabalha com produtos da linha de emagrecedores, saúde e bem-estar, estética automotiva, linha residencial e perfumaria. Você já deve estar pensando, lá vem a proposta de vendas. Calma, você não vai vender nada. Isso mesmo, a Max500 é a primeira empresa com a proposta de multinível social do Brasil, que tem base no programa de economia solidária e consumo inteligente. Dessa forma, a empresa tem como objetivo a remuneração de seus sócios por meio do consumo no valor de R$ 30 mensais. É importante lembrar que todos os valores investidos pelos sócios baseiam-se no consumo de produtos da empresa, sem nenhuma taxa de adesão ou compra de kit de produtos. E lembre-se, são apenas R$ 30. E caso você, presente sócio da Max500, não tiver interesse em adquirir algum produto neste mês, o valor de ativação mensal pode ser depositado em seu escritório virtual. Dessa forma, o sistema reconhece o seu investimento e lhe garante esse crédito extra para aquisição de produtos no mês seguinte, juntamente com a sua próxima ativação. E como você ganha? Para adquirir a qualificação necessária e receber as bonificações descritas no seu escritório virtual, é necessário que você compartilhe essa ideia. Sim, pois através do sistema binário, você passa a criar uma rede sólida de associados, de modo que o consumo mensal da sua rede lhe trará porcentagens de bônus a mais do que apenas um simples consumo. Compartilhe com quantas pessoas quiser, porém, é importante que você seja responsável no recrutamento de novos sócios, pois um patrocínio inteligente é indispensável. E para isso, você poderá contar com os demais sócios da Max500, para te passar todo o treinamento necessário e assim garantir o seu sucesso na empresa. Esse sistema de investimentos e ganhos é conhecido como marketing multinível e consiste basicamente na fidelização de sócios à empresa, lhes garantindo os ganhos e as premiações, o que é mais que justo. O multinível, quando feito da forma correta, possibilita a qualquer pessoa, de qualquer idade ou formação, alcançar os seus objetivos e, dessa forma, transformar os seus sonhos em realidade. E você, o que está esperando? Venha também fazer parte desse negócio que cresce mais a cada dia. Peça já o seu link de cadastro e venha conhecer a fundo essa oportunidade.